De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, os casos de tromboembolismo venoso chegam a 10 milhões em todo o Ocidente, com uma morte a cada 37 segundos. Os problemas vasculares precisam de monitoramento constante para que não evoluam para doenças como trombose venosa profunda, AVC e aneurisma, que podem levar à perda de um membro ou até mesmo à morte. No Brasil, a insuficiência venosa crônica atinge até 50% da população. Em 2019, o SUS chegou a realizar cerca de 75 mil procedimentos de varizes. Para conscientizar a população sobre a importância dos cuidados preventivos com a saúde vascular, a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular criou a campanha Agosto Azul Vermelho. Em apoio, o Palácio do Congresso Nacional está iluminado com as cores da campanha de prevenção.